Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. Depois de dois anos, a Maratona de Porto Alegre volta às ruas da capital. São esperados aí mais de 15 mil participantes. O projeto da UFSM oferece exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria. São mais de 16 modalidades esportivas gratuitas. E mais, seleção brasileira sub-20, futebol gaúcho e esgrima. O TV Esportes está no ar. Muito bem, sejam bem-vindos ao TV Esportes. A gente começa o programa Cheios de Fôlego, que é para falar da 37ª edição da Maratona de Porto Alegre. No domingo, são esperados 15 mil participantes. Depois de dois anos sem prova por causa da Covid, uma das provas mais tradicionais do atletismo brasileiro está de volta nas ruas da capital gaúcha. Além dos 42 quilômetros, vão ser disputadas a meia-maratona rústica de 8.500 metros e a maratoninha destinada a crianças. As disputas começam a partir das 6h55, com largada e chegada em frente ao Barra Shopping Sul. Com poucas subidas, a maratona é uma das mais rápidas do Brasil. Os vencedores no feminino e no masculino levam 10 mil reais em premiação. Em 2019, na última edição, as vitórias foram brasileiras. Alisson Pérez da Rocha cruzou em primeiro lugar no masculino e Cristiane Alves Silva venceu no feminino. Bom, a gente vai saber mais detalhes justamente sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre, porque a gente está recebendo aqui o Paulo Silva, que é presidente do CORPA e coordenador da Maratona Internacional de Porto Alegre. Paulo, muito obrigado pela tua gentileza com a gente. E aí a gente começou... E esses 15 mil participantes dessa Maratona Internacional? Agora a Maratona Internacional, né, Paulo? Maratona Internacional de Porto Alegre. Bom dia a todos. Na verdade, esse ano é uma edição histórica da Maratona, né, por ser o maior número de qualquer corrida que existiu até hoje no sul do país. No sul do Brasil, a maior prova será, domingo, a Maratona de Porto Alegre, com o número recorde de inscritos de 15 mil pessoas. Nós tínhamos a previsão para 2020 de 12 mil pessoas. Em função da pandemia, não foram realizados dois anos. E aí, deu essa... Digamos assim, tinha um público ansioso por sair às ruas para correr, e por isso chegamos a esses 15 mil. E estamos, assim, já pensando em 2020, em 2023, para 20 mil participantes. Poxa! Por que Internacional agora? Antes a gente falava Maratona de Porto Alegre. Agora é a Maratona Internacional, vamos dizer assim, de Porto Alegre. É, na verdade, assim, Marcelo, a Maratona Internacional de Porto Alegre, ela se tornou a partir da 24ª edição, sempre ela foi a Maratona Internacional. Tem alguns, digamos assim, quesitos, né, o pessoal conhece mais através do futebol, no caderno de encargos, né, para um grande evento. Então, a gente seguiu todos esses passos, através da Confederação Brasileira de Atletismo, a Federação Internacional de Atletismo, a qual qualifica a Maratona de Porto Alegre ser uma Maratona Internacional, para que as pessoas possam, correndo aqui, se qualificar para correr em diversas maratonas pelo mundo. Então, assim, as outras maratonas, ou as principais maratonas do mundo, elas não... você não pode simplesmente eu quero chegar e me inscrever, você tem que estar qualificado dentro de um tempo, da sua categoria ou da sua faixa etária, para poder se inscrever nas maratonas lá fora. E, nos últimos cinco anos, a Maratona no Brasil que mais qualificou pessoas, por exemplo, para correr a Maratona de Boston, foi a Maratona de Porto Alegre. Então, por isso ela se tornou internacional, por todos esses fatos, digamos, esses caminhos que a gente trilhou ao longo das demais edições. E desses 15 mil inscritos, o perfil são maratonistas, são corredores, participantes, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ou tem uma característica de muita gente de fora do Estado do Rio Grande, ou até mesmo de Porto Alegre? Dá para falar, como é que é o perfil desse corredor, desses corredores, corredores? Não, tranquilo. Assim, nós, inclusive, realizamos esse ano, através de uma empresa especializada, realizamos uma pesquisa com todos os inscritos, desses 15 mil, para poder tratar um perfil desses participantes. E nós chegamos, assim, 70% dos participantes são de fora do Rio Grande do Sul, são dos 27 estados brasileiros, e o Distrito Federal, ou 26 do Distrito Federal, e mais de 16 países. Então, assim, realmente, por esses motivos, dos 16 países, pelo que eu já falei anteriormente, e por ter a participação, digamos assim, de uma massa significativa de pessoas de fora do nosso Estado. Então, acho que é mais um motivo para a gente procurar cada ano melhorar, inserir coisas novas, e estar sempre se atualizando, para poder oferecer para todo esse povo que vem de fora visitar Porto Alegre, vem trazer divisas para o Estado e para o município, que a gente possa melhorar a cada ano e oferecer coisas melhores para eles. Maravilha. Bom, lembrando, a maratona está dividida, tem várias provas, tem a principal, é maratona rústica e maratoninha. É isso, só para o pessoal ter uma ideia. O evento acontece todo ele no domingo? Sim, assim, vou começar pela, às 6h55, falar em horários, às 6h55, largo os cadeirantes e demais pessoas portadoras de necessidades especiais, que são os deficientes visuais, os amputados, enfim, as pessoas com deficiência. Então, assim, larga às 6h55, às 7h, larga a maratona e a meia-maratona juntos, tem 6.200 e pouco, 6.200 e um quebrado na meia-maratona, 6.800 e pouco na maratona, ou seja, nós estaremos largando às 7h mais de 13 mil pessoas. E depois, às 7h10, larga a rústica, que tem 1.700 pessoas, que são 8,5 km, e depois às 11h, que é a corrida infantil, que é a maratoninha, que são 150 vagas, a gente limita em 150 participantes, e atingirmos esse número. O somatório de todos esses que chegam às 15 mil vagas que nós oferecemos. Muito bem. Maratona Internacional, Maratona de Porto Alegre Internacional, acontecendo neste domingo, alargada, então, às 6h55. Lembrando, o trânsito vai estar alterado e também vai estar frio. Né, Paulo? É isso aí. Exatamente. Nós teremos 35 ônibus que têm diversas regiões da cidade para, digamos assim, aliviar um pouco o trânsito. Tem os ônibus especiais que conduzem o pessoal até o local da largada no Barra Shopping Sul. Maravilha. Paulo Silva, presidente do Corpa, também coordenador da Maratona Internacional de Porto Alegre. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Bom dia a todos. Valeu. Bom, e o projeto Pró Saúde oferece exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria. É o que a gente vai conferir agora na TV Campus UFSM. Uma reportagem da TV Campus UFSM. Saúde e qualidade de vida. Motivos que fizeram a dona Ivoni, de 83 anos, se aproximar do Pró Saúde. Um projeto da UFSM em parceria com a Prefeitura de Santa Maria que leva atividade física para a comunidade. E a minha filha disse, mãe, tu não para, pelo amor de Deus. Eu digo assim, se eu parar, agora que a professora falou lá que a gente tem que estar se movimentando. Então, eu agradeci. que estar aqui está sendo muito bom para a gente, né? O projeto multidisciplinar conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas. Educação física, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Entre as atividades oferecidas estão pilates, musculação e treinamento funcional. E o objetivo deste projeto é trazer exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria. principalmente para aquela comunidade que não tem acesso a um clube privado ou uma academia que muitas vezes não tem condições financeiras de fazer exercícios físicos de qualidade. Então, nós procuramos atender também pessoas com doenças crônicas e gestantes com diferentes modalidades de forma gratuita no Centro Desportivo Municipal. Nós já vemos assim nas primeiras semanas das práticas dos exercícios físicos a melhora na questão da saúde mental. alegria que a comunidade vem para o Centro Desportivo Municipal para fazer os exercícios físicos. Ao aliar o ensino, a pesquisa e extensão, o projeto proporciona experiências profissionais aos acadêmicos e traz benefícios à saúde dos santamarienses. Depois de dois anos que eu e todos os meus colegas a gente viveu um período de reclusão onde a gente tinha apenas a teoria, ter um projeto como o Pró Saúde aqui podendo entregar para a comunidade um serviço de qualidade é literalmente o que a gente queria poder botar o conhecimento à prova e ter a real prática e a vivência da profissão. Então é uma realização para mim e para os meus colegas. Além de ofertar 16 modalidades esportivas, o Pró Saúde também atende públicos com necessidades específicas, como os pacientes com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada que se manifesta especialmente nos tecidos musculares e nas articulações. A fibromialgia ela é multifatorial, então tem muitos fatores que vão envolver ela. Dentro do que a gente sabe que os estudos eles apontam que o exercício físico é prolongado de pelo menos de duas a três vezes na semana eles melhoram a dor, melhoram os sintomas depressivos, melhoram o sono e a qualidade de vida dessas pessoas. Alguns estudos mais avançados mostram que inclusive é uma redução no número de medicamentos que eles tomam de analgésicos e anestésicos. Então o exercício físico acaba sendo um importante aliado no tratamento das pessoas com fibromialgia. Dona Ivoni convive com as dores da síndrome há mais de 20 anos, mas com a participação no grupo já observou evolução nos movimentos do dia a dia. Eu tinha dificuldade até de levantar, né? Porque eu levantava lentamente e me agarrava no roupeiro e ia em devagar porque parece que está tudo travado, né? E agora não, agora eu já me levanto que é uma maravilha. Ninguém me viu deitar a não ser a hora de dormir. Além dos exercícios físicos, o grupo proporciona um espaço de educação e saúde. Semanalmente, trocam experiências e tiram dúvidas sobre temas que cercam o diagnóstico. Então isso, assim, é uma alegria para a gente que trabalha com a comunidade e certamente para a comunidade ter esse espaço de prática e de interação social é fundamental. E no último final de semana, o Brasil disputou o Pan-Americano de Esgrima em Assunção, no Paraguai. Dois esgrimistas do Grêmio Náutico União ajudaram a seleção nacional a garantir a presença nos Jogos Pan-Americanos de 2023. Guilherme Toldo e Mariana Pistoia mandaram recados aqui para o programa. Finalizei em oitavo lugar a competição individual e em quarto lugar na competição por equipes. Fiquei muito feliz porque essa competição classificava para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Então a gente conseguiu classificar a equipe brasileira para os Jogos Pan-Americanos e gostaria de agradecer a torcida de todos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Toldo da Esgrima, trouxe aqui minha medalha de bronze que eu conquistei esse final de semana lá no Paraguai no campeonato Pan-Americano de Esgrima por equipes. Essa aqui foi minha 24ª medalha em campeonatos Pan-Americanos. Fiquei muito contente de poder trazer um monte de medalha para o Rio Grande do Sul e para o Rio Grande do Sul. E aqui estou aqui agradecendo o apoio de vocês, da torcida e espero trazer ainda mais medalhas para a gente. Um abraço. Maravilha! Bom, hoje à noite a TVE transmite Brasil e Equador pelo Torneio Internacional do Espírito Santo de Futebol Sub-20. A partida inicia às 8h30 da noite. para entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão de pauta, você pode mandar a mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação na página da TVE na internet, tá bom? A gente volta amanhã, no meio-dia. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.